E aí, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Promo Lucha Games. Estamos aqui, galera, para testar a demo do FIFA 19. Baixei ela, consegui fazer o download. Terminou, demorou, mas só agora tive tempo aqui de estar jogando. E vou trazer para vocês, e olha só, galera, está show de bola demais essa interface aqui do jogo. O menu, como sempre, show de bola, dando de 10 a 0 na concorrência. Aqui estão as coisas normais que tem. Vamos colocar aqui já no lendário. Só o tempo é 4 minutos. Isso que é ruim, né? Mas fazer o quê? Melhor do que nada, né? Melhor do que não jogar. Vou colocar aqui na câmera para o jogador panorâmico, que é o que eu gosto de jogar. E aqui colocar mãos, exceto o pênalti, porque também é um troço chato. Você não pode, o zagueiro não pode se mexer, se tocar é pênalti. E aqui, galera, vamos jogar a UEFA Champions League. Olha o Cristiano Ronaldo com a camiseta da Juve. Olha lá, tem a fase de grupos ali, a semifinal e a final. Eu acredito que você tenha que passar todos os jogos ali. Olha o estilo. Tottenham, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester City, Manchester United, PSG, Real Madrid, Roma. E aí, são esses os times liberados aqui na demo do FIFA 19. Vamos aqui de Juventus contra a Real Madrid. É, o Cristiano Ronaldo pela primeira vez enfrentando o seu ex-time. Vamos ver que bicho que vai dar. O Real Madrid está com um over ali bem apelão, hein, galera? Para ter tirado... Se tivesse o Cristiano Ronaldo ali, estava tudo 90? Vamos ver aqui no gerenciamento do time. Olha lá, que legal. Agora temos ali a opção das formações, né? A pré-definição de jogo, sem você ter que ficar mexendo. Tem ali o equilibrado, defensivo, ofensivo. Olha só o over do Cristiano Ronaldo. Está bem show de bola, de bala em 89. Está ali o Douglas Costa em 86. O time da Juventus está monstro. Tirando o goleiro aí, né? O Esquizene, que eu não gosto muito dele. Vamos colocar o Matias Perim. Com certeza, no lugar do Buffon. Aí, vamos tirar ele. Olha o banco de reserva da Juventus. Está com um bom time, hein, galera? É, vai dar trabalho a Juventus esse ano aí no FIFA, hein? Quem pegar ela vai se dar bem. Vamos tirar aqui o Esquizene por o Perim. Fiz tudo pronto para começar a criar os esquemas. Olha, galera, que interessante é esse aqui, ó. Esse aqui que eu estava vendo os vídeos e vendo. Tem a opção aqui de defesa. Você coloca ali pressão constante e vai ajustando. A extensão e a profundidade do time. No estilo ofensivo, você tem a opção de equilibrado. Lançamentos, que é bem legal para time aí mais de contra-ataque. Armação rápida jogada jogada. Recuperou a bola, já se arma todinha. E a posse de bola, né? Então, vamos aqui de armação rápida. E vou colocar aqui o time ficar mais fechadinho, mais compacto, né? Os jogadores na área vão mudar. Tem a opção de você colocar menos para entrar dentro da área. E quanto maior ali a extensão, né? Ali vai mais jogadores para dentro da área. Aqui nos escanteios a mesma coisa. Temos como escolher a quantidade de pessoas que vão... Os jogadores que vão estar na área e na falta também. Que é bem legal. E aqui as funções, né? Básica que você escolher. Quem vai ser o capitão, cobrar falta. De perto, de longe, tudo mais. Então, vamos colocar aqui o do Cristiano Ronaldo, né? Se a gente tiver uma falta para cobrar. O Cris vai bater, com certeza. Porque ele é o cara. E vamos lá para esse jogão. Conto com o apoio de vocês aí. Então, já deixa aquele like, galera. Que ajuda de montão. O FIFA 19 deve estar uma delícia. Vamos ver essa entrada, né? Essa cutscene aí da live que tinha cozido. É, tá saindo de bola. Chega a arrepia, né? Era só isso que faltava um... Olha, dá uma olhada nisso, velho. Perfeição. Muito, 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 velho. Muito, muito, velho. Muito, muito, velho. Muito, muito, velho. Muito, 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 velho. Esse ano vai... É, não dá nem para pensar. A nossa... Nossa boa carreira vai estar... Eu prometo vocês, vai estar show de bola. Então, desde já, já peço aí nos comentários. Para vocês pôr os comentários aí. Que time que a gente deve começar. Entendeu? Vamos pegar o atacante Cristiano Ronaldo para ficar aqui no meio. Aí o monstro, o robozão. Faleu demais, velho. Lato de barro. Em duas costas. De barro, Cristiano Ronaldo. Matuidi. Que grande time. Aí o... O Kedira. Pianic. Alexandro. Boanucci. Nossa, só... Só jogador topo. O Kemin e o Pelinho. Ali tem até um cancel, hein? O Juventus contratou o lateral direito português. E aí o Real Madrid, né? Mesmo sem o Cristiano Ronaldo, é uma equipe muito forte. É o risco, provavelmente, que deve estar lá na esquerda, na contra-esquerda. No lugar do Cristiano Ronaldo. Aí o Capita Sérgio Ronaldo, sim. Real Madrid tem um pouco fortíssimo nessa temporada do FIFA, né? O goleirão fazer gol nesse camarada, chamado, cultuar vai ser uma dureza, galera. Pode ter certeza. Olha só que margem, velho. O cara tá lançando a bandeira muito sensacional. Foi de bola. Então, galera, como eu tava falando, já deixem nos comentários aí. Vamos trazer um modo carreira bem difícil, bem complicado. Então, times de segunda divisão, se vocês quiserem na Inglaterra, de terceira, quarta divisão, deixem aí nos comentários aí, como a gente deve seguir a nossa nossa carreira, que eu já consigo falar aqui que eu mando vocês. Então, vocês é que vão decidir o time que o maior carreira. Tá chegando, né? Dia 20, 28, 23. Eu não lembro que dia que é que o FIFA vai estar liberado. Tá aí tudo pronto pra começar. Vamos dar um pause aqui, claro, pra me tirar desse modo treinador aqui. Vamos ocultar. E tudo pronto agora sim. Começa a partida, galera. Tá aí. Olha a bola tocada ali com o Alessandro. Uma delicinha, né, galera? Por enquanto não tem muita diferença entre os 18, não. Só graficamente falando que tá bem mais bonito, né? Olha a bola tocada ali. Olha o Kedira. Tentou o chute. O que é isso, Kedira? Fazer um gol assim no Cortuário? Nunca. É impossível. Olha o Cristiano Ronaldo topou com as duas costas. Ah, agora vem o contra-ataque. Isso aí vai ser mortal, galera. Olha o cruzamento pra trás. De cabeça aqui. Diga a defesação do Cortuário. Monstro, o Cortuário já vai mostrando o que é que vem correndo a vida. Olha a tira de lá. Rapidinho, tocou bem. O Cristiano Ronaldo passou pra Kedira de primeiro goço. Gol! Que é júbio! Kedira, uma surpresa. Assistência de Kengel. Do monstro, do Robesão. Pela jogada da júbio, é isso. Cristiano Ronaldo deixou o Kedira na cara do gol. Só cinco fazendeiros pontuados. Na surpresa. Olha o Real Madrid. E tira essa balda aí, meu filho. Boa. Agora é quando vai o contra-ataque. Vamos lá, cancelo. Aventou o passo no meio. Boa. Se tocar, tocou muito comprido. Terrível ao primeiro tempo. Galera, o que eu posso dizer até aqui. Olha essa imagem de estudo. Tá espetacular. Olha só. Tá aí o Kedira. Duas tentativas e um gol. Galera, tá show de bola. Vai jogar uma tocada. Debala. Quero ver agora. Luzamento com o meio de cabeça. Sobou a bola pra Kedira de boleira. Na trave. Tira de lá o Marcelo. Olha a bola jogando. É lateral. A gente pega duas costas. Cobrando rapidinho. Tentou o Cristiano Ronaldo. Pegou a bola. Olha o Kedira. O Copaciciano Ronaldo chute. Mas vamos ao Courtois. Não pode dar papeira não, hein? Boa. Debala. Olha o cruzamento de primeira. Defesação do Courtois. Sai pagando geral aí o Courtois. Que monstro esse goleiro é. Dá uma olhada nisso. Ele foi lá pegar esse monstro. Olha como ela se descanteia. E o Courtois deu um soco nela. Boa. Sobrou ainda. Cancela. Trocou o Paquedira. Tenta achar espaço. Protegiu. Tá difícil. Tocou pra trás. Tocou errado. E lá. Vem contra o ataque do Real Madrid. Casemiro. Isco. Cevajos. Modric. O monstro da Copa do Mundo. Trocou. Tocou. Cevajos. Isco. Lançou do outro lado. Real Madrid vai tocando a bola do jeito que ele sempre faz. Já criou ação no cruzamento antecipado. Cevajos. Gool do Real Madrid. Dani Cevajos. No cruzamento ali na intermediária do Garrett Bale. Encontrou o Cevajos entrou na entrada da grande área. Que cabeçada feminina. Olha isso. No canto. Quero ver o que é em goleiro. Que goleiro que pega isso aí. Não tem. Olha a bola tocada. Cristiano Ronaldo. Tirou. Jogou pra cá. Passou o pé. Opa. Fez gracinha. Abriu espaço no chume. Já vai subir demais. Tentou surpreender. Cancelo. Ah. Galo tá no meio. Vai vir cruzamento. Tá aí. Cruzou pra trás. Olha lá. Dando as costas. Bola batando o zagueiro. Bate no Varane. Salva o Real Madrid. Tomou o segundo gol. Olha isso. No rosto do Varane. Salvou o Courtois. Olha agora. A substituição. Vai sair o cancelo. Pegada do Berat. Olha isso que é tempo. Pianic. O gol de cabeça. Pela passa por cima. O gol de cabeça. E quase tem. Pegou na traíra ali. Na trairagem do Courtois. Pegou nada. Tá na rola. Olha. Cristiano Ronaldo. Juntou bem. Deixou de bala. Caiu a cara com o goleiro. Que isso de bala. Pode dizer que você tem que cobrir o Courtois. Não tem que brincar. 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 O resultado final. Não tem que brincar. Mas não tem que brincar. Não tem que brincar. Tudo igual. Show de bola. Tá perfeito. Galera. Bom galera. O que eu tenho é pra dizer sobre o FIFA 19. Em muitas partes. Ele tá praticamente assim. FIFA 18 melhorado. Mas graficamente falando galera. Essa entrada aí da UEFA Champions League. Olha. Tá show de bola demais. É de arrepiar. Então. Essa temporada de modo carreira aqui no nosso canal. Com certeza vai estar de arrepiar. Eu quero trazer muita coisa legal pra vocês. Eu conto com o apoio de vocês. Então. Já deixa aí nos comentários. Não custa nada você que tá assistindo o vídeo. Deixa a sua opinião. Quem que a gente deve pegar. Pra começar o modo carreira no FIFA 19. Ele tá chegando. A demo já tá aqui. A gente acabou de testar. E olha. Tá show de bola galera. Sensacional. Vocês viram no vídeo. E o vídeo não aumente. Então é isso aí galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Você já sabe. Deixa aquele like. Que ajuda de montão. Compartilha com os amigos. Mostra lá. Fala. Tá aqui ó. O FIFA 19 saiu. E dá uma olhada como que tá show de bola. E é isso aí galera. Conto com o apoio de vocês. Até o próximo episódio. Valeu. Fui. Fui.